Quase 200 mil londrinenses estão inadimplentes. Amigo, isso quer dizer que é praticamente a metade da população. Uma lei aprovada e sancionada recentemente pode ajudar a população endividada a recuperar o crédito. Luciane Mezac tem mais informações. Lei do superendividamento, que é de julho de 2021. E acredite, tem muita gente que não conhece. O que é o superendividado? Aquela pessoa que vai contraindo dívidas, dívida porque dívida todo mundo tem. Quem é que não tem um parcelado aí, né? Exatamente. Mas aí ela vai contraindo dívidas, incluindo água, luz, telefone, por exemplo. As que venceram, os que estão para vencer e que depois somando tudo. Ou não sobra nada do salário ou então sobra o mínimo que nem é suficiente para subsistência. Por isso, então, essa lei do superendividamento. Sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com o advogado Jordan Moura. Olá, boa tarde. Bom, aí a lei fala até numa negociação em bloco. Ou seja, tem toda aquela dívida dele, ele pode juntar e negociar tudo junto. Exatamente. Boa tarde. Essa lei é bem semelhante à já conhecida lei de falências e de recuperação judicial, mas que se aplica somente às empresas. A lei de superendividamento, que entrou em vigor no dia 1º de julho de 2021, ela trouxe essa possibilidade para as pessoas físicas, justamente para as dívidas de consumo. Aquelas dívidas, como você mesmo disse, que inclui água, luz, telefone, mas principalmente aquelas decorrentes de empréstimos bancários, cartão de crédito, consignado, enfim, todas as dívidas referentes à relação de consumo. E essa lei é interessante porque ela traz o conceito de superendividamento. Diferencia da pessoa endividada. Dívidas, todos têm. Só que superendividamento é quando a dívida é superior aos rendimentos daquela pessoa. Por isso que essa lei trouxe algumas possibilidades de recuperar a saúde financeira do consumidor, para que ele consiga pagar as suas dívidas e ainda preservar a sua sobrevivência. Por isso que a lei, ela traz o conceito de mínimo existencial. Ela diz assim, apresenta um plano de pagamento dessas dívidas e deixa sobrando aquele mínimo necessário à subsistência do consumidor e de sua família. No caso de como essa negociação em bloco de todas as dívidas, digamos que nem todos os credores concordam, porque ele vai ter que fazer um parcelado durante cinco anos com uma carência de seis meses. Aí, qual é o caminho? Recorre-se realmente à justiça? A lei prevê um processo de repactuação de dívidas. Esse processo, ele pode ser consensual, em que todos os credores se reúnem em uma mesa de negociação e uma audiência de conciliação no próprio poder judiciário, mas caso algum credor não aceite, o consumidor pode apresentar esse plano ao juiz e o juiz pode determinar que os credores aceitem aquele plano de pagamento. Então, isso que é interessante, a grande novidade dessa lei é a possibilidade de um plano compulsório, obrigatório, em que os credores são obrigados a aceitar aquele plano de pagamento, porque a lei busca garantir o pagamento da dívida e também resguardar a sobrevivência do consumidor. Por isso que a lei possibilita o parcelamento em até cinco anos e uma carência de 180 dias para pagar. E também ali há possibilidade de prever nesse plano que o nome do consumidor seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito, do SPC e Serasa. Já tem decisões judiciais nesse sentido? Já há algumas decisões judiciais caminhando no judiciário, não são todas porque a lei acabou demorando um pouco para ser conhecida, não houve uma divulgação, por isso que é relevante esse serviço que a imprensa está prestando agora, de divulgar essa lei para os consumidores. E aí eu sugiro que o consumidor que se encontre nessa situação, que procure o PROCON ou até mesmo um advogado da sua confiança para iniciar essa repactuação das dívidas. Muito obrigada, advogado Jordan Moura, pelas informações. Olha só, não valem aquelas dívidas de financiamento imobiliário, financiamento rural e nem impostos e tributos. Cid.